Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Vídeo de hoje eu vou falar 3 a 4 dicas matadoras, definitivas Para que? Para que você não tenha a sua peça de impressão 3D descolando da mesa Ok? Vídeo de hoje é sobre impressão 3D Cansei de ver, recebo toda hora um monte de perguntas falando Por que está descolando a minha impressão, a minha primeira camada, a minha mesa, isso, aquilo Então 3 a 4 dicas matadoras, definitivas Para você não ter mais problemas com a sua impressora 3D em matéria de que? A mesa, imprime a primeira camada, começa a descolar Ah, mas é PLA, o PLA é vagabundo, o PLA é da marca tal, XYZ Não, independente da marca Claro que a marca, já de antemão, a marca faz diferença É igual o teu carro, eu faço a comparação Pego o automóvel, pego uma, pego qualquer coisa E boto uma gasolina aguada Então a impressora 3D é a mesma coisa Não compre qualquer filamento Temos vídeo aqui no canal que eu falo de várias marcas Então hoje, hoje eu vou utilizar o filamento da 3D Fila Mas Rodrigo, naquele teu último vídeo você falou que a 3D Prime era melhor Bom, era melhor, se comportou melhor lá nos potinhos Mas eu não denegri a 3D Fila e eu continuo utilizando 3D Fila, 3D Prime, Print Gelote, 3D Lab e por aí vai Bom, o tema do vídeo hoje é Dicas para parar com essa chatice que é Sair quando volta e está imprimindo um monte de cabelo, um monte de miojo Porque descolou da mesa a tua peça Por bem, eu tenho a máquina Ender 3 que vocês já conhecem, Creality Ender 3 A chinesinha, baratinha, a máquina mais barata do mercado quase que aí E que é, já é utilizada por muitas pessoas Por bem, a Ender 3 vem com esse adesivo É um adesivo Eu aqui estou com ela, esse aqui é o original da Ender 3 Ó, ok? Então tem muita gente que utiliza ele ainda Ah, Rodrigo, esse vídeo, já adiante, irmão Esse vídeo só funciona para quem tem a máquina Ender 3? Não! Esse vídeo se aplica a todas as impressoras 3D Mesmo as fechadas, as abertas, as mais ou menos, as... Qualquer marca Qualquer uma, ok? Então não se incomode por eu estar falando da Ender Ela vai ser o meu exemplo, porque é que eu tenho aqui na bancada Então, a Ender 3 vem já com esse adesivo, né? Que, supostamente, e até faz, cumpre o papel dele por um bom tempo Mas, não precisa de produto nenhum, né? Para a gente colocar para imprimir e colar aqui Só que, se você já aconteceu, se já aconteceu com você Que já aconteceu comigo várias vezes Depois de um tempo, por alguma razão Esse adesivo aqui, ele não adere mais coisa nenhuma Ele enche o saco Quando você vê, descolou, descolou, descolou Que tu fica a pé da vida Bom, o adesivo é bacana? É Mas eu me imputeci com isso e falei Vou trocar por um vidro Tem gente que troca por um espelho Porque o espelho fica mais plano, é mais reto Tem várias teorias no espelho Eu até acredito Mas, no caso aqui, eu troquei o adesivo da Ender Porque até cola eu cheguei a usar aqui, pessoal Para ver se a coisa aderia Há tempos atrás, quando eu iniciei a impressão 3D Mas não Então, abandonei esse adesivo da Ender E substituí Pelo vidro da própria Ender É original, mas então tem que ser o vidro original Não Você pode utilizar um vidro 3, 4 milímetros Ou um espelho 3, 4 milímetros também Qualquer vidraçaria, pede para cortar Pega a tua mesa lá, mede e leva essa medida para o vidraceiro Ele vai cortar 5 reais é um vidro 6 reais, ok? No caso, eu utilizei na Ender minha Na época, eu adquiri o próprio vidro dela Que é um vidro de borosilicato Ele não é um vidro comum Ele é um vidro de borosilicato E ele vem cheio de pintinha Vamos dizer, ele é meio áspero Justamente para também ter aderência E supostamente dizem que esse vidro Ele também não precisa de produto Que tudo vai colar E que tudo vai ser lindo e maravilhoso Mentira Eu já vou dizer Quem conseguiu isso, escreve aí Prova Grava um vídeo que de preferência vai fazendo uma impressão aí De 70 horas Tá bom, só 15 horas já está legal Mas eu não consegui Então, a partir do momento que eu passei a utilizar o vidro Eu passei a utilizar, sim Produtos extras Para fazer com que a peça 3D aderisse E colasse aqui de vez Porque, ah, vai colar sozinha no vidro Não, não vai Ela cola, mas depois descola E sacaneia uma impressão todinha A gente sabe muito bem Para quem está no mundo da impressão 3D A primeira camada é primordial Se ela ficou meio empenada Se criou uma bolha Para Vai dar pau Vai dar merda Então Eu adquiri o vidro Esse vidro, para vocês terem a prova real Eu estou aqui com o paquímetro O vidro da Ender Ele tem 4 milímetros Se eu não estou equivocado Deixa eu pegar aqui Está aqui Mais ou menos É porque eu não vou apertar Diretora, pega aí para o pessoal Está 4 ponto alguma coisa, não é? Mas é, 4 milímetros Porque eu estou torto aqui Mas pode utilizar um vidro de 3 milímetros Mandar fazer Não há problema E precisa ser o vidro da Ender? Já falei que não Mas todos os vidros ou espelhos Eu digo para vocês Vai precisar, sim De um produto extra Para fazer A aderência Para garantir a aderência Do que tu queres imprimir No vidro Ok, pessoal? Não cai nessa De que Isso aqui tem auto-cola Que isso aqui tem auto-cola Porque Eu acreditei E eu Pé Já me conhece Bom Então, Rodrigo Quais as dicas matadoras? Já falei Algumas, né? Uma ou duas Qual? Primeiro de tudo Um vidro Pegue a tua máquina E coloque um vidro Mas, Rodrigo Lembrando Na Ender Quando você utiliza Esse adesivo original dela Ele é fininho Então, quando você Substitui por um vidro Ou você vai ter que Regular lá no LCD dela Os steps do eixo Z Para ele ficar mais acima Porque o vidro é mais Grosso que isso Ou Você vai lá no End Stop No sensor Onde o teu eixo Z bate Tlec Na chavinha de fim de curso Dá uma levantada nele Desatarracha E dá uma levantada nele Para que Fique proporcional Porque se você tentar Utilizar o vidro Tira esse Que é original E bota o vidro Vai bater o bico Porque o vidro O vidro é mais grosso Que isso Esse é detalhe Por bem Outra coisa Rodrigo, que tipo de produto Então? Já falei do vidro Primeira dica já foi Bote o vidro nisso O espelho ou o vidro Não precisa ser original Bote o vidro Segunda coisa Produtos Já viu falar? Spray Carina Ah, Rodrigo Eu já ouvi falar Esse é o Extra Forte Spray Carina É laqueiro de cabelo Mesmo pessoal Tá, vai vendo Spray Carina Já ouviu? Beleza Ah, cola Pritz Também Cola 3M Para mim colar Para mim passar Também tem o que? A fita Uma fita azul Que você cola Que você bota E blá 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 Vou dizer para vocês Isso aqui Para mim É lixo Lixo Para mim não presta Na impressora fechada Na aberta Naquela Não presta Na minha opinião Sei que estou contrariando Muita gente aí Sei que até você Que deve estar me assistindo Fala assim Eu utilizo Carina É uma maravilha Se fosse mesmo Talvez você não estivesse Mais nesse vídeo Porque a sua mesa Está colando Igual o Super Bond Bom, se você ainda está aqui É porque você quer descobrir E eu vou falar Que muitos também conhecem Recomendo Fortemente Está aqui Está aí pessoal Um adesivo Um líquido Está aqui A base de PVP Ok A Bond Que é da GT Max E da 3D Fila Bom, a marca não importa É um líquido É a base de PVP Eu estou enganado Eu acredito que é Não consigo ver Eu acho que é Mas o nome também pouco importa É PVP sim Então, da 3D Fila E da GT Max Ah Rodrigo Mas isso custa 30 reais O vidrinho E vem tão pouquinho Pessoal Eu tenho isso aqui Há um ano Há um ano Ainda está aqui E ainda está aí Ah, mas Rodrigo Você imprime pouco Quem acompanha o Instagram Do Eletrônica Para Todos Já com 17, 18 mil inscritos Pessoal Imprimo muito Tá O diretor está mostrando Um monte de peça Impressa aqui Tem mais um monte Lá para dentro Pessoal Fortemente eu recomendo Acaba com os teus problemas Vidro Primeiro Segundo Um bom adesivo Esse Não faz cagada Não faz sujeira Umas gotinhas Pega um cartão de crédito Eu utilizo Essa espátula Aqui ó Passo na mesa Deixa ele ficar invisível Que é secar Tá E seus problemas Basicamente acabaram Só tem mais duas coisas Além do produto Não esquecer Nivele a mesa Não adianta Nenhum adesivo Nem mesmo Superbond Claro que ninguém Vai passar superbond Na mesa Mas não adianta Se a sua mesa Estiver empenada Estiver torta Se ela não estiver Nivelada A mesa Com o bico Ok pessoal Não vai adiantar Tá O teu bico Da impressora Está lá E a mesa Está torta Está assim Está assa Tem que estar 100% nivelada Ok E Quarta dica Que também Não vai adiantar Tu passar nada Se você não fizer A mesa Tem que estar 100% limpa Sem gordura Sem pelo Sem poeira Sem cocô de mosca Sem nada Pessoal Tem que estar limpa Ah mas Rodrigo Eu utilizei a impressora Antes de ontem E ela ficou parada No meu quarto E ninguém Está sujo Poeira Está no ar Você nem vê Vai ficar Vai ficar uma camada De poeira ali Que vai dar problema Então Recomendo fortemente Álcool isopropílico Tem um pouquinho aqui ainda Mas eu sou eletrônico Então trabalho muito com isso Álcool isopropílico 99,8% É álcool Não água Tá Mas Rodrigo É obrigatório Álcool isopropílico? Não Se você só tem álcool 92 gel Maravilha Tem álcool 70 Ok Tem Até veja multiuso Mas mantenha tua mesa limpa E não bote nada Para imprimir com a mesa úmida O álcool Eu adoro esse álcool Porque tu passa Ele evapora Ok Mas então Um álcool E um paninho Pegou Passou na mesa Limpa a mesa Sem ficar esfregando Tá Limpa a mesa Tá Nivela a mesa Utiliza um bom produto E utiliza o vidro São quatro dicas Então vidro Abonde Que é a cola base Para ele ver o líquido Nivelamento E limpeza Depois disso Eu vou botar Para imprimir um arquivo aqui Que tem 14 centímetros De largura Plano Tá Que todo mundo sabe Que o que tem quino É pior E vou botar a primeira camada E vou filmar para você E vou tentar botar nesse vídeo Tá Se não eu mostro o produto no final Ou então boto em outro vídeo Mas as dicas já foram dadas E agora Eu vou botar minha máquina Para imprimir Vou mostrar como limpo Porque nivelar dela Já está Todo mundo sabe Ah não sei nivelar a máquina Rodrigo A mesa Tem vídeo aqui no canal Digita lá Como nivelar a mesa Da sua impressora 3D Você vai pegar aquele papelzinho Sulfite Vai botar o biquinho Já tem no canal Não vou ensinar agora Porque não é assunto do vídeo Vou limpar a mesa Vou aplicar o produto Vocês vão ver isso E a partir daí É partir para o braço Coloca para imprimir Vai olhar quando puder Se não puder Volta só no final Que a tua máquina vai estar 98% de chance De você não ter mais problema Com essa máquina E descolhou E estragou Mas claro Cuidado com o combustível Que tu bota na tua máquina Qual a outra energia? Não O teu filamento Utiliza um filamento De boa qualidade Ou então Esquece a marca Um que você já confia Tem no mercado livre Alguns mais baratos Que são ótimos Não importa a marca Algum que você já tenha Realizado Boas impressões Que não entupiu teu bico Que não criou bolha Que não aderiu Filamento é por tua conta As dicas eu já dei Vou mostrar agora Limpando a mesa Vou mostrar aplicando o produto E a gente fecha esse vídeo Comigo botando para imprimir Bora lá Pessoal olha só Então a máquina está aqui Está a panorama geral Da máquina está aí Certo? Vocês viram Meu vidro já está aqui Está seguro pelas presilhas A máquina está desligada Não há necessidade de ligar Ela já está nivelada Ah Rodrigo Mas se você for limpar a mesa Ela vai desnivelar? Bom sinceramente pessoal Eu acho que tem que ser muito bruto Para você desnivelar a mesa Ou então a máquina Está com algum problema Nas molas Porque a minha Raramente eu nivelo ela É questão de mês em mês Raramente Então atenção a isso Vou pegar O álcool isopropílico Ah como é que eu nivelei Já mostrei Com papelzinho Bota lá e esfrega Eu vou manter até Umas tirinhas de papel aqui Para poder manter Quando a gente tem que nivelar A mesa dela Que é nivelar a mesa Em relação ao bico Que está aqui Bom Álcool Vou pegar Puxo a mesa dela Para cá para frente E vou dar uma borrifada Vê se dá para ver aí Diretora Que está mostrando Está borrifando o álcool Aqui Esse álcool é próprio Para a eletrônica Não tem que ter medo dele Não vai queimar Corroia Não vai nada E agora Sem fazer muita força Só passando o paninho Olha aqui Já é outra coisa Aqui de perto Dá para ver que o vidro Já ficou Meio fosco De limpo Está aí Está limpo pessoal Está limpo o vidro Ok Está limpo O vidro já tem algumas falhas Mesmo de tanto Que eu imprimi nele Porque vai saindo Essas bolinhas Por isso que eu te digo Não importa se o vidro tem Essa marca Se tem a aspereza Porque uma hora Isso aqui vai tudo Para o ralo mesmo Então um vidro liso Dá na mesma Bom Então Rodrigo Mas só isso De álcool isopropílico Acabou É Olha o quanto pouquinho tem Nada mais preciso E agora Por isso que eu falei Que eu gosto do álcool isopropílico Pessoal Porque já está seca a mesa E agora então Vou lá Esse é da 3D Fila Vou utilizar um filamento Aqui da 3D Fila Já está ali É um branco Quase translúcido E olha O que eu faço antes Toma sacudida assim Ah para que Rodrigo Sei lá Mania Para ativar o produto Tá Agora Vejam bem Falei que dura Olha o que eu vou fazer A mesa já está aqui na frente Ó Mostra aí diretora Uma gota Duas gotas Três gotas Quatro gotas Cinco gotas Acabou Acabou Fecha o teu produto Não precisa de mais nada Poxa Rodrigo Será que isso vai durar anos? Até ficar podre Vai vencer E eu ainda vou ter Ó Peguei a minha espatulazinha E olha o que eu vou fazer Diretora Vai mostrando aí O que acontece Tá vendo espalhar? Ó Tá vendo aí pessoal? Brilhando ali ó Ó Olha isso Ah Rodrigo Você não passa aqui No meio dos clips Não? Não né Porque eu não vou imprimir aqui A coisa não tem toda essa dimensão Eu só quero que passe na mesa toda Ó No centro Principalmente Até porque a Isender Tem um certo problema De que ela tem o meio da mesa Meio estragado Meio Ou é muito pra cima Ou é muito pra baixo Que a gente tem que compensar isso Com as laterais Mas ó Eu vou esfregando Vou passando até ele Evaporar Não tá com a máquina ligada Lembrando A máquina está desligada A mesa não está quente Nem morna Isso é pra ser passado Com a mesa Fria Tá E tá aí Pronto ó Poderia parar Mas eu vou esfregando Até ele ficar bem ralinho Pra evaporar mais rápido Não tem cheiro É inodoro isso aqui Não entorpece ninguém Pode passar no quarto fechado Sem medo Sem nada O álcool isopropílico Tem bem mais cheiro Do que Esse produto Tá aí ó Tá seco E lá tá evaporando Tá vendo aí diretora? Uhum Mostra aí de perto Dá pra ver Ó Tá vendo ali pessoal? E ele quando secar Ele vai mostrar Que ele está meio marcada A mesa vai ficar Meio marcada mesmo Isso é natural Ok? Tá Depois disso Tá pronto Não tenho mais o que fazer Tá aí Agora é o que? Vai ser Ligar a máquina A minha Ender já é bem antiga O display das novas É diferente E Já tá 100% seco Pessoal Bom E agora Rodrigo? Agora é meter bronca E mandar um arquivo Pra imprimir Eu vou pegar o arquivo Na máquina aqui do lado E assim que eu começar A mandar imprimir Não vou mexer mais na máquina Vocês vão ver Podem guardar aí Onde tá tudo Quando eu mandar pra imprimir Ela vai sair da posição Vai começar a imprimir E vamos ver se a parada Cola aqui nela Tá bom? Já já eu volto Bom pessoal A impressão já começou E a primeira camada Tá aí Ó Ó como é grande A impressão vai ser grande Pega quase que a mesa inteira Observe E a primeira camada Tá aí Esse branco É praticamente transparente Vou tentar pegar ali embaixo Tá aí Então o produto de cola Tá aí Funcionando Isso é TLA Visão de cima A impressão vai pegar praticamente a mesa inteira E esse é o arquivo Tá aí Ou seja Podem perceber Que eu botei pra pegar a mesa Praticamente toda Né Então É assim que vai ser E são 4 horas e 40 de impressão Eu não vou deixar aqui até o final Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso Vejam as bordinhas coladas Utilizamos o produto Que vocês viram E mais uma vez ali A primeira camada Pra vocês verem aí Da lateral Muito bacana A primeira camada Bastante zoom Tem aí bastante tempo pra imprimir Vejam Temperatura do bico Temperatura da mesa Tem 6 minutos de 4 horas e 50 Bom pessoal Era isso que eu queria mostrar pra vocês Mais uma vez Visão de cima Se gostou desse vídeo Deixa teu gostei Se não gostou Diz o porquê Compartilhe o vídeo Porque tem um pessoal aí Quebrando a cabeça por isso E é isso aí Vidro Limpeza Nivelamento E um bom produto Primeira camada Top E vamos em frente Fiquem com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle